A sua hora é agora, não dá pra perder, você precisa vir pra cá, pra Nissan X da 15 de novembro, porque esta semana é a semana para você levar para a sua garagem um japonês de verdade, um Nissan de verdade é aqui, Marçal, bom dia! Bom dia, bom dia, é isso mesmo, um carro de verdade, marca japonesa de verdade, é aqui na Nissan da rua 15 de novembro, não existe negócio melhor do que você levar um Nissan pra sua garagem. Olha só a primeira super oferta, eu tenho pra você, aqui na Nissan X da 15 de novembro, a nova Nissan Frontier, a nova geração da picape, por R$ 155.900, R$ 155.900, para esta semana tem Nissan Versa SL e câmbio CVT, por R$ 74.900, R$ 74.900, nesta semana, na Nissan X da 15 de novembro, tem Nissan Sentra SV, a partir de R$ 90.900, R$ 90.900, não dá para perder, esta é a sua semana para levar para a sua garagem um japonês de verdade, na Nissan X da 15 de novembro, nesta semana tem Nissan March 1.6 SV, câmbio CVT, por R$ 57.900, R$ 57.900, e para fechar as ofertas, não dá para perder, Nissan Kicks a partir de R$ 73.900, Marçal. Isso mesmo, não perca, a grande oportunidade chegou, está esperando o que? Venha para a Nissan da rua 15 de novembro e garanta uma excelente negociação, ou melhor, a melhor negociação da cidade está aqui. Esta é a sua semana para você levar para a sua garagem um japonês de verdade. Música 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 Legenda Adriana Zanotto